Quequei Karaokê, igual Conexion Nacional Olá, eu sou o famoso Nunes, de Fortaleza, mais um convidado do Karaokê da Mar a participar do Quequei Karaokê Conexion Nacional Uma live em 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 Conexion Nunes, de Fortaleza, mais um convidado do Quequei Karaokê, igual Conexion Nacional Uma live em Conexion Nacional Uma live em Conexion Nacional